Eu tenho um nome Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu José Geraldo, Ana Bela, Cristiane, Zé Roberto, Marineide, Ana Cleto, Serafim João Alberto, Ricardo, Maria Rita, Zé Antônio, Ivanéia, Ana Lúcia ou Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu Quero saber se seu nome é parecido com o meu José Geraldo, Ana Bela, Cristiane, Zé Roberto, Marineide, Ana Cleto, Serafim João Alberto, Ricardo, Maria Rita, Zé Antônio, Ivaneia, Ana Lúcia, Joaquim Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu